I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be ok, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago Vloguinho começando meus amores, sejam todos bem vindos de volta ao meu canal Eu andei pensando e hoje eu decidi que eu preciso parar de procrastinar Esses últimos dias eu não tenho conseguido focar na leitura Então eu decidi voltar com a minha rotina de leitora bem certinha, do jeito que eu fazia antigamente Se você me acompanha aqui deve ter visto que eu estava lendo Casamentologia E faz tempo que eu não pego pra ler o livro, eu estou na página 48 Eu vi que esse livro aqui é o tipo de livro que eu não vou devorar ele de uma vez só É o tipo de livro pra eu ter na cabeceira e lendo aos poucos mesmo E agregando conhecimento à minha vida de casada Então eu falei assim, preciso pegar um romance, preciso pegar uma ficção, preciso pegar algo desse tipo, desse gênero E eu decidi pegar aqui ó, o livro que está dentro dessa capinha, que é o Intrínsecos do mês de março Eu deixei ele aqui na capinha porque eu sei que tem gente que não gosta de spoiler E eu não sei se até esse vídeo ia dar o ar, todos os assinantes já receberam sua caixinha Então por via das dúvidas né, capinha nele E se você não quiser pegar spoiler do livro do Intrínsecos de março Eu peço pra que você não continue esse vlog Já que eu gravei algumas cenas com ele mesmo aberto, folheando e tudo mais E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.